Hello, fala pessoal, hoje eu vim fazer a votação mais pedida, desejada, né, da semana, que é chama gêmeas, ama gêmeas, relacionamento kármico, qual, né, desses três seria enquadrado e coisas assim. Antes, eu preciso dar um, né, um recado, o recado é o seguinte, primeiro, a gente tem livre-arbítrio, beleza? Você não está amarrado a ninguém, não precisa estar amarrado a ninguém, você tem o livre-arbítrio pra resolver as suas coisas, principalmente quando depende do próximo, né, porque às vezes você já fez de tudo e a pessoa precisa dar o passo e coisas assim e ninguém merece sofrer, né, primeiro, amor próprio em primeiro lugar, beleza? Segundo lugar, vou falar alguns rótulos, mas assim, são rótulos, tá, assim, rótulos de coisas, né, que a galera tem falado que passa, esses são os rótulos mais comuns em relacionamentos amorosos que encaixam em caixinhas, mas vocês podem, né, usar a intuição, muito melhor a intuição, muito melhor a afirmação do universo e coisas assim, e eu vou explicar cada um desses rótulos, mas eu acho que vocês devem tirar do rótulo. Outra coisa, muita gente comenta, ah, mas eu não quero mais a pessoa, eu não aguento mais olhar pra ela, e nananá, primeiro, você tá aqui vendo o que, do tarô, né, você vê que, é porque tá curiosa de alguma forma. Segundo, mesmo que você não queira a pessoa, beleza, você pode não querer a pessoa, é isso, entendeu? Não tem nada amarrado e coisa assim, acabei de olhar 0, 1, 1, 1, né, quem quiser olhar depois também o número dos anjos e coisa assim, mas é isso, se você tá aqui, você tá curiosa, você quer ver um, saber um pouco mais do seu rótulo pra ver se ajuda em alguma coisa. Vou falar, mas acredito que a intuição é melhor do que tudo isso, o que você deve fazer, você deve, né, ser guiado pelos seus mentores, ser guiado pelos seus mentores, e aqui é uma tiragem coletiva, então não fica preso super nas caixinhas. Vou fazer, porém, não se enquadre, né, tipo, eu preciso falar que você tem o livre-arbítrio, você não tá amarrada na pessoa, você tá, às vezes, num ciclo cármico e coisas assim, depois vai passar, tem outra pessoa pra você, basta você querer, você é co-criador do universo, você é co-criador das coisas que você quer de verdade, beleza? Então, vamos lá, vou explicar o que é cada um, e aí a gente parte, assim, muito por cima, muito amparçã, e aí vocês podem depois pesquisar o que é cada coisa. Relacionamento cármico, o que que seria relacionamento cármico? São os mais difíceis, relacionamento cármico, você vem com uma pessoa pra resolver um problema na sua vida, tá? Por exemplo, às vezes, algo que você devia a ela na vida passada, você veio e pagou, tipo, ah, você fez a pessoa sofrer muito na vida passada, vem aqui, ela vai fazer muito você sofrer, ou você combinou uma lição que ela te ajudaria a tal coisa, geralmente são lições valiosíssimas, porque as pessoas são muito gostosas, tipo assim, é muita paixão que você tem pela pessoa, você é apaixonado pela pessoa, a pessoa apaixonada por você, é uma telenovela mexicana, e aí, depois, quando acaba, acabou, entendeu? Tipo, você não quer mais ver a pessoa, é um negócio mais, acabou, acabou, tipo, passa, entendeu? Você vem, aprende a lição e acabou, é mais ou menos isso, e a maioria dos relacionamentos são assim, às vezes você combinou com a pessoa de ter um bebê com ela, vem pra ter um bebê e é isso, entendeu? Relacionamento cármico são muito valiosos para lições, mas acabou a lição, é isso, geralmente não fica muito tempo assim, ela passa um período com você até a lição se completar. Temos almas gêmeas, almas gêmeas é o quê? Almas gêmeas são colegas, né, almas gêmeas, almas afins, coisa assim, são colegas de jornada e é algo muito mais pacífico e leve, é algo assim, do bem, sabe? É algo tranquilo, você gosta da pessoa, a pessoa gosta de você, ela também pode ensinar lições, então é muito difícil eu colocar em caixinhas, porque eu sou uma pessoa muito, cara, ambígua, fora da caixa, e aí, por exemplo, às vezes vem uma alma gêmea que vai ficar com você, mas vocês têm um período cármico, sabe? Tem coisas assim nesse sentido. De qualquer forma, a alma gêmea é pra ser um negócio mais leve, é uma pessoa que veio, sei lá, te ajudar, ela veio acompanhar a sua jornada, mas sempre positivo, vocês terminam e carregam algo positivo pela pessoa, geralmente o cármico não, terminou, acabou, você não tem muitos super sentimentos, sabe? Ah, tá no meu passado, e às vezes a alma gêmea você fica aquele amorzinho, com a pessoa ainda, sabe? Mesmo tendo se afastado e coisa nesse sentido. E temos, por último, chama gêmea, o que seria chama gêmea? Chama gêmea, acho que de todas eu falei que é o cármico, né, mas esse também é bem difícil, é doloroso, que seria o quê? Reza a lenda, depois vocês procurem, porque assim, é muito difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa, tô fazendo doutorado, sou uma pessoa apegada a fontes, é muito difícil um negócio que não é científico ou comprovado, né, eu passar uma informação aqui, vou passar, mas vocês podem procurar no Google e coisas assim, não leva super ao pé da letra, eu já falei que são caixas e rótulos, você deve seguir a sua própria intuição, algo que acontece com você, mas chama gêmea. Reza-se a lenda que uma das almas, sei lá, está no relacionamento com uma pessoa ou não, né, uma alma foi desencarnar, ela ia desencarnar, tipo, sair da vida de tanto que sofreu nesse mundo, e aí, pra não acontecer isso, outra pessoa vai lá e dá a alma pra ela, tá, uma história seria essa. Outra história, talvez, que você tenha sido feito da mesma matéria, por exemplo. A primeira história, voltando lá, é uma pessoa com tanto amor incondicional, falou assim, não, então pega a minha alma, tá, tipo, gente, Harry Potter, assim, sei lá, a Lily, que é a mãe dele, doou, sei lá, por causa do amor dela, o amor que ela sentiu pelo filho, ela salvou o filho dela, né, energeticamente falando, então é mais ou menos isso, uma pessoa doa amor pra outra. Geralmente tem idade discrepante, geralmente, idade discrepante, geralmente divino feminino e masculino bem, bem, bem travado, bem certo, você sabe, né, o que que a pessoa é, o que mais, tem, é uma jornada, você tem uma anunciação, antes da pessoa chegar, você sabe que ela vai chegar, então, por exemplo, você pode, sei lá, ver, ai, não sei, gente, receber mensagem, essa pessoa vai chegar, você pode sonhar com ela, você pode, alguém te apresentar, elas falam, nossa, nunca, nunca vi, mas eu conheço essa pessoa, por exemplo, é uma jornada, e aí, por que que a jornada é discrepante, por que que tem uma pessoa, talvez, mais velha, outra mais jovem, porque a outra precisou ficar no céu, recuperando, né, reza a lenda. Outra coisa, além disso, dessa jornada da chama gêmea, tem, é isso, uma pessoa mais velha, outra mais nova, a mulher é que desperta primeiro, a divina feminino, quem tem o divino feminino, é quem se desperta primeiro, então, ela se desperta o que? É o despertar espiritual, pode rolar através de um beijo, pode rolar através de, sei lá, uma transa, de um encontro, de uma pegada na mão, sei lá, uma pessoa desperta a alma da outra, mais próximo, chegando mais próximo do propósito dela, tem um despertar, aí, a partir desse despertar, também tem, na jornada, um período de afastamento, por que? Uma pessoa precisa se elevar energeticamente, para poder estar no mesmo nível, e depois haver união, então, são polos energéticos, geralmente, muito difícil, chama gêmea, e não é tão comum, eu vejo que vocês comentam, ah, chama gêmea, chama gêmea, mas é difícil, se você tem a confirmação, você sabe, se perguntou e tal, mas não é um rolê muito simples, e que todo mundo passa por isso, por isso que é tão difícil entender o que você está passando, porque é parecido com o cármico, é entre os dois, chama gêmea, seria entre os dois, assim, sabe, no meio, você sabe o que é cármico, o que é alma gêmea, coisa assim, então, é um negócio complexo, e aí, é isso, e aí você não consegue esquecer, a pessoa está num vínculo muito grande, é muito maior do que um vínculo cármico, sabe, é, tipo, parece um ultimate cármico, e tem um período cármico que é esse, que vocês têm que estar afastados, por que precisam, é, como é que fala, precisam chegar mais próximo ao seu propósito, precisam entender quem é cada um de vocês, né, é mais ou menos isso, então, gente, muito por cima, é isso, muito ampaçã, o que é? Chama gêmea, relacionamento cármico e alma gêmea, beleza? Eu separei, ah, três pilhas aqui, temos três pilhas, eu botei três luas, porque a lua me lembra a intuição e a lua me lembra, ah, como é que fala, coisas segredos, né, que você não sabe direito, coisas que você está indeciso, você não sabe o que a pessoa é, então, temos aqui, você não sabe o que o seu relacionamento é, e eu, é, como é que fala, coloquei essas três luas, aí eu coloquei, eu queria três rainhas, eu sei que essa é um rei, mas, eu sei que essa aqui é um rei, mas esse é o meu baralho favorito, aí eu peguei, é, como é que fala, eu peguei minha carta favorita, eu acho que essa aqui me representa a mulher dragão, botei aqui, mas é um rei de paus, tá, essa aqui é um rei de paus, eu botei como se fosse uma rainha, eu queria que saísse rainhas, não foi assim, e eu embaralhei e os outros dois saíram, tá, aí veio esse daqui, que é o rei de espadas, eu queria pegar nesse baralho uma rainha de ouros, mas ele quis jogar um rei de espadas, tá aqui um rei de espadas, e, por último, veio uma rainha de copas, e eu fechei o olho e escolhi também os baralhos intuitivamente, espero auxiliar vocês de alguma forma, digo que é uma tiragem coletiva, então, muita, muita atenção, e, né, não, não se deixe levar por aqui, mas acho que pode auxiliar de alguma forma, beleza, então vamos começar lá, lua de jaspe dálmata, lua de jaspe, lua de, eu acho que é calcita também, eu acho que é calcita amarela, e não sei a última, eu vou colocar o nome das três luas, mas temos, querendo ou não, as três figuras, rainha de paus, rei de espadas e rainha de copas, ok, temos essas três figuras, se eu não colocar o nome das luas corretos, tá, pilha um, pilha dois, pilha três, então, bora lá, vamos começar, espero auxiliar todo mundo aqui, espero que dê certo, vamos lá, pilha um, quem não viu a introdução, pilha um, vamos começar, quem não viu a introdução, volta e vê a introdução, é importante, vai se vir pra você entender o que nós estamos jogando aqui, né, eu vou querer descobrir qual que é o seu relacionamento com essa pessoa, meio que mais ou menos o propósito, a história de vocês, vou descobrir a história de vocês, vou perguntar o que ela sente por você, mas provavelmente vai vir hoje, né, não vai vir, como é que fala, sei lá, daqui um dia pode mudar e coisas assim, mas eu quero saber se é uma gêmea, se é uma gêmea ou algo, tá, acabei de olhar 10 e 1, mas vamos lá, começando aqui, o que que essa pessoa sente pela pilha um, o que essa pessoa sente pela pilha um, no fundo do coração, o que essa pessoa sente pela pilha um, essa pessoa tá um pouco frustrada com você, nesse exato momento, né, vamos lá, tá um pouco torto isso, tá me incomodando um pouco, vai, agora melhor, vamos lá, vamos ver, qual que é a história, dos dois, pô, tá, não é isso, tem nem o que falar aqui, gente, qualquer história, é, Gabigão, Qual que é a história da pilhão? Calma, maturidade. Calma, maturidade. Ok, agora por último, mas não menos importante, o baralho feio. Vou me desculpar, mas tá aqui o baralho feio. Vamos lá. Ahm... Pra quem escolheu a rainha de paus. Pelo menos alma gêmea, tá? Mas aqui pra mim tá vindo fortíssimo que é chama gêmea. Por causa da carta dos animais ali, tá? Mas vou lendo e vou falando pra vocês. Vamos lá. O que essa pessoa sente por você nesse exato momento, tá? Vamos lá. Essa pessoa sente por você mistério. Ela acha que a conexão é um mistério. Por quê? Além disso, tem a carta da lua aqui. A conexão é um mistério. É um mistério. Porque ela foi criada, desenvolvida, talvez por vocês dois, antes de vir aqui, pra ter esse despertar espiritual. Aqui tem o despertar espiritual. Então, assim, se não for chama gêmea, é uma alma gêmea com despertar espiritual. De verdade. Alma gêmea já caiu aqui. Já é alma gêmea. Então, nesse baralho não tem chama gêmea, né? Mas vamos lá. Tem a carta de mistério. Tem a carta da lua. Então, tem muita frustração envolvida. É um negócio muito difícil. Tem um crescer, né? Tem uma pessoa mais imatura do que a outra. Tem um crescer junto, tá? Então, aqui temos a carta da lua. Que fala sobre você não pode saber. Porque se você souber as coisas, você não vai progredir, né? Do jeito que você tem que progredir. Você tem que progredir sozinho, tá? Então, tem muito mistério aqui mesmo, marcado nessa conexão. Você já se conhece de vida passada. É nítido. É tipo, deve ter sido instantâneo, assim, pá. Esse conhecimento de vida passada. Veio a carta da frustração. Sente frustrada. Consciência e iluminação. Essa pessoa tem a plena consciência, mesmo tendo mistério, do que são vocês. Além disso, essa pessoa veio a carta do sucesso, né? Aqui, ó. De Borondec. Sucesso. Essa pessoa sabe que vai ter sucesso. Ou pelo menos teve sucesso nessa conexão. Vocês não estão junto mais. E iluminação. Essa pessoa sabe o que ela passou com você. Ela sabe. Ela é iluminada. Por quê? Aqui teve um despertar, tá? Tivemos um despertar. E... O que que aconteceu? Veio a carta do cisne pra mim. Pra mim, a carta do cisne, toda vez que eu tiro... Não tá nesse baralho, mas veio na minha cabeça monogamia. Não sei. Tipo, par perfeito. Um feito pro outro. Veio isso na minha cabeça como intuição, tá? O que que seria o cisne? Primeiro, eu falo a carta da beleza. O que vocês têm é belo. É muito bonito, tá? É muito bonito, puro, genuíno. Um pelo outro. Apesar de não parecer, por causa de tantas frustrações, né? Aqui tem muito... Essa pessoa tá frustrada em relação a você. Mas é bonito. É belo. É único, tá? E a carta do cisne, quando eu vejo assim... Me lembra um dois de copas. Que querendo ou não, é uma alma gêmea também. E me lembra dessa... Como é que fala? Esse dois de copas fala sobre um par perfeito também. Que se eu não me engano, o cisne, ele é... Como é que fala? O cisne, ele é... Acho que é monogâmico. Casa com uma pessoa só. E aí, isso é uma pessoa só. Casa com um cisne só e pronto. Teve um despertar espiritual. Essa conexão é extremamente espiritual. Extremamente espiritual. Abertura de terceiro olho. Vocês são especiais. É unicórnio. É uma conexão que ninguém pode dar palpite. Porque nunca teve nada igual. É surreal. Surreal. Uma pessoa sente. A outra pessoa sente. E aí, vem aquela música, né? Pra quem disse... Que pra estar junto, precisa estar perto. Pense em mim. Que eu tô pensando em você. E me diz... Basicamente isso. Essa pessoa sente o que você sente. Se você pensou, ela sente. Então, é muito, muito forte. Então, por isso que deve haver muitas flutuações. Porque tem muita espera. Muita demora. Eu... Gente, fortemente aqui... Fortemente é uma gêmea. Assim, vocês vão me desculpar, mas cabe muito aqui nesse... Nesse coisa. Quem que se despertou? A mulher do rolê aqui se despertou, né? Apesar de ser... Ali, temos um rei de paus. Categorizado. E temos um rei de água. Que é alguém que ama muito e não fala. Né? Temos uma pessoa mais imatura. E temos uma pessoa mais madura. Tá? Pode ser... Gente, esse rei de copas. Ele pode ser também a pessoa que é cavaleiro aqui. Tá? Vamos lá. Ouve despertar para a mulher. Tá? A mulher despertou primeiro e a mulher virou bruxa. Tá? No caso, pode ser vocês aqui. Ou, gente, se não for mulher, divino feminino. Beleza? O divino feminino. A pessoa que tem mais conexão espiritual. A pessoa que é mais ligada a signos. Vai. Às vezes você não despertou tanto assim. Mas é ligado sim. Tá vendo? Aqui tarou, né? Essa pessoa que despertou primeiro. Então alguém despertou primeiro. E talvez, gente, pode aqui estar espelhado. Pode ser vocês, bruxinhas. Despertou primeiro. E tá querendo ver ou saber sobre isso. Mas é isso. O divino feminino despertou primeiro. Já sabe. Tem plena consciência. Olha lá. Tem consciência do que é a conexão. E aí precisou despertar por quê? Pra passar do patamar de rainha de paus. Pra uma... De rainha de paus. Pra uma... Imperatriz. O que que acontece? Todas as... Todas essas pessoas no baralho são mulheres, né? Então pra mim eu gosto muito porque eu acho que é sem gênero. Pode ser mulher com mulher. Homem com homem. E etc. Tá? Então eu vou ler as pessoas que eu tô vendo aqui. Beleza? Então houve um despertar dessa pessoa feminina primeiro, tá? Pessoa feminina primeiro. Houve despertar. Com esse início puro que vocês tiveram. Vocês tiveram o início como se fossem duas crianças conversando. Era muito amor, troquinha assim, né? No início. Muito amor, troquinha, amizade. E aí veio a temperança. É muito necessário. Por que que a temperança veio? Por que que a temperança marca o jogo de vocês? Porque ela fala sobre paciência. E a paciência é a peça-chave dessa relação. Por que que tem que ter paciência? Porque esta pessoa que seria o rei de copas, ele nunca se abriu antes. Ou já se abriu por amor, se machucou demais. Então ele precisa se abrir aos poucos. Porque o rei de copas, ele se fecha em copas, né? Então ele não assume o amor. Ele não... Ele não fala. E é muito engraçado, né? Que ontem... Muito louco, né? Ontem à noite eu sonhei com isso. Eu sonhei com a pessoa me falando que... Ah, é um rei de copas. Estou agindo como rei de espadas, mas eu me fecho em copas. Então o que que quis dizer, né? No meu som aqui. Me ama muito, mas não fala, né? Então temos um rei de copas aqui, que é uma pessoa que ama muito, mas não fala, né? Não fala sobre amor. Então tem que ter paciência, porque essa pessoa precisa amadurecer. Ela vai sair de um pagem, pra um cavaleiro, talvez pra um rei de paus, né? Ela vai vir. Que no caso é um rei de copas, ela vai confessar o amor, tá? Mas é no futuro, e o futuro é incerto. No sentido assim, você não sabe quando, você não sabe como, mas a chave desse relacionamento é a paciência. Mas tem um futuro marcado aqui, tá? Tá dizendo construção em conjunto. Tem uma construção em conjunto. Tem uma carta da vitória. Porque uma pessoa vai querer ter vitória sobre isso. Vai querer continuar, tá aberto, né? Pra fazer isso. O que que acontece? Vocês já se conhecem, past live religionships, já se conheceram do passado. Claro, né? Carne e unha, alma gêmea, bate coração. Pelo menos alma gêmea, mas como tem o despertar espiritual, eu acho que tá muito próximo de chama gêmea aqui. Very soon. Tá falando pra você decidir o que você quer. Pra o quê? Pra ter uma manifestação. Se você sabe que essa pessoa é sua chama gêmea, você pode manifestá-la, pra poder acelerar o processo. O que que acontece na chama gêmea? Quando há um afastamento, e você gosta da pessoa, a pessoa gosta de você, você precisa colocar toda a energia em você. A solução é essa. Você coloca toda a energia em você. Você colocando a energia em você, não só atrai outras pessoas, como vai atrair essa sua ama gêmea, chama gêmea. Porque você vai estar um período espaçado, você coloca energia e a sua vibração vai vibrar alta. E a outra pessoa vai ter que se elevar, você vai dar o espaço pra ele entender e processar o que tá acontecendo. Muita paciência. E vai elevar esse, como é que fala? E vai elevar o sarrafo, ela vai ter que elevar o sarrafo pra vocês poderem estar junto energeticamente. É muito polaridade energética aqui. Veio trust, tem que ter muita confiança. Muita confiança nessa relação, porque é muito difícil. Porque requer paciência. E vocês podem ser as rainhas de paus aqui, né? Alguma pessoa é muito mais ansiosa do que a outra. Porque já tem a noção do que é, né? Então, quer tocar o barco logo. E a outra pessoa é mais lenta, porque a outra pessoa é mais imatura e mais nova, né? Então, vai requerer um equilíbrio aí. Essa pessoa é a sua ama gêmea, pelo menos, ó. Sua ama gêmea. Your soulmate. Yes, this is your soulmate. E outra coisa. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Abra sua mente. A sua ama gêmea é diferente daquilo que você espera. No sentido de, pode ser fisicamente, a pessoa ser diferente. A pessoa pode ser mais velha. A pessoa pode ser mais nova. Você nunca pensou. A pessoa pode ser gordinha. Você nunca pensou. A pessoa pode ser magra. A pessoa pode ser cabeluda. E você nunca pensou nisso, né? Ou das suas expectativas. Nesse sentido de se afastar. E voltar. E coisas assim. Você não esperava que fosse assim. Você achava que, sei lá, um conto de fadas é um negócio muito mais difícil que você esperava. Tuas cartas de alma gêmea. Essa pessoa é alma gêmea. Vê a carta do Cisne, que também, pra mim, lembra muito de alma gêmea. Dois de copas. Pelo menos isso, tá? Almas gêmeas. Pelo despertar espiritual, eu enquadraria como chama gêmea. Não tem... O que eu ia falar? Não tem cartas de chama gêmea. Então, eu enquadraria por causa desse despertar. Da discrepância de maturidade aqui. E pela paciência que vai guiar essa conexão. Principalmente da fé. Muita fé. E muito otimismo. Se houver uma desistência, tipo, atrasa o processo inteiro. Então, muito otimismo pra ficar positivo sobre esse relacionamento. Sobre essa dinâmica de vocês. Beleza? Então, gente. Por enquanto, é isso que eu tenho pra vocês. Espero que tenha ajudado. Mas aqui, pode confiar no rolê. Porque, pelo menos, a alma gêmea é. Então, a pessoa, mesmo que tenha te feito mal, acredito que ela não tenha querido. Não justifica, gente. Não justifica. Não vou ficar, nossa, passando pano, não. A pessoa te machucou muito. Beleza. Toca a sua vida. Porque o caminho é esse mesmo. É tocar o seu barco. E depois, o que der, deu. Mas você tem que ter fé aqui, tá? Porque é difícil. E talvez até agir racional, às vezes, sabe? Porque é muito duro, né? Às vezes, receber, sei lá, algo que te machucou, né? Um beijo, galera da pilha 1. Vamos pra galerinha agora da pilha 2. Deixa eu tirar a lua daqui. A jaspidálmata. Vou botar a lua de calcita. Ô, rei de espadas. Gente, quem não viu a introdução, veja a introdução. Não dá pra ver esse vídeo sem a introdução, tá? Não vou repetir. Lembrando que é uma tiragem coletiva. Beleza? Vamos ver agora o que que essa pessoa sente por você agora, tá? Atualmente, sentimentos. Lembrando que esses sentimentos podem mudar depois, tá? Pode mudar hoje de noite. Ela pode sentir outra coisa por você, essa pessoa. Então, vamos lá. O que que essa pessoa aqui sente? Vamos lá. O que que a pessoa da pilha 2 sente? O que que a pessoa que eles estão pensando sente? Tá? Agora, animais. Deixa eu baralhar um pouquinho. Baralhar um pouquinho. O que essa pessoa sente? Vai pegar dois. Nossa, duas cartas de seguir o fluxo. Duas cartas de seguir o fluxo. Qual é a história? Qual é a história? Na área da P2. Qual é a história da área da P2. Qual é a história da P2. Vamos lá, vamos lá. Vê essa música aí, gente Roar, da Katy Perry Ih, aqui teve traição Balacobaco, né? Teve traição, teve gente se machucando Teve gente se machucando Pode ter tido o triângulo amoroso Ih, churru Cármico Nossa, cármico, cármico Cármico, cármico Aqui é muito, o que eu ia falar, gente? Aqui tem muita coisa de Ah, você gostaria de vencer Gostaria de ter vitória com essa pessoa E vice-versa Tem uma doçura Mas pra mim é cármico É isso, você queria ter vitória porque Foi foda, né? Perdão aí pela palavra, mas Foi foda Se sente rejeitado por essa pessoa Ela se sente rejeitada por você Oh, 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 oh Vamos lá Qual que é a história dessa pessoa Já pedi dois Gente Cármico Cármico Olha, tem umas cartas Escuta Caíram mais cartas ali Vamos ver se eu consigo Pronto, vou colocar aqui Vou colocar aqui Tá, o que que acontece? Tem uma doçura Você gosta da pessoa A pessoa gosta de você Beleza? Vocês sentem uma doçura Um pelo outro Mas, cada um resolveu Seguir um fluxo Um caminho Tá Essa pessoa veio como Rei de espadas aqui Então é uma pessoa que age Muito mais racional Do que com o coração Porque é uma pessoa Emocionalmente Unavailable She is emotionally Unavailable Essa pessoa Emocionalmente Não está disponível Tá Essa pessoa O que que acontece? Acredito que Pode ser que ela não saiba amar Não sabe o que é Ela fica retraída Em relação a você Retraída Ela não se abre Ela não conta o que ela sente por você E coisa assim Ela sente que você É um estalo na vida dela Foi um estalo Um sopro de vida Foi algo muito Como é que fala? Foi algo muito produtivo E feliz Sabe? Você proporcionou a ela Uma espécie de crescimento Interno dela Sabe? Coisas que ela achou Que não poderia sentir antes Mas é Foi um estalo Beleza? E aí O que que acontece? Ambas estão seguindo Um fluxo aqui Né? Seguindo Tentando seguir O fluxo da vida Seguir Próximo caminho Tem doçura Você sente doçura Uma pela outra pessoa Mas Ambas se sentem rejeitadas Ela Eu sei que eu perguntei Por ela Mas eu acredito que seja Duplo, né? Seja Uma via de mão dupla E o que ela sente Por você É abundante Tá? O que que acontece? Aqui houve uma espécie De traição Essa pessoa traiu Ou foi coisa Como é que fala? Você se sentiu traída Houve Esse sete espadas Eu falo sobre isso Né? Do planinho de bandidinho Houve algo escondido Aqui Muita coisa escondida Houve uma Cara Salafragem, né? A pessoa Salafralha A pessoa Sei lá Prometeu e não cumpriu Sabe? Mundos e fundos Houve aqui Pode ter sido você também Mas houve esse negócio aqui Tá? Ela acredita que você Era alguém sólido Na vida dela Ela sente falta disso Essa pessoa Mas muito mais pelo ego Aqui tem muito ego Ego Né? Veio essa música Da Katy Perry Você era uma conquista Pra essa pessoa E ela gostaria Dessa conquista Mas o que ela quer? O que ela gosta? É leve, sabe? Ah, é docinho É leve Cadê o dois de copas? Cadê o amor profundo? Cadê, tipo assim O nove de copas O dez de copas? Veio de sete de copas aqui Que é o que? Escolha Você é como se fosse Uma das escolhas dela Uma das opções dela E não há opção Você não é Como é que fala? Você não é prioridade Você veio como opção Dessa pessoa aqui Tá? Desculpa, gente O gatilho Mas é verdade aqui Que eu tô lendo Né? Espero que vocês tenham escolhido Alguém que vocês já tenham deixado Mas é duro de ouvir isso Mas é verdade Então Você veio como imperatriz Você é uma deusa Você é uma pessoa Ou imperatriz Ou sei lá Rei de paus O que que eu vejo aqui? Você é como se fosse Esse rei de paus Olhando pro rei de espadas lá Que tá apontando Pra outro lado Outro caminho A pessoa tá absolutamente Nem aí, ó Tá indo pra outro caminho E você aqui É... Olhando Pra essa pessoa E a pessoa Te levando como uma opção E não como uma prioridade Mais ou menos isso, né? É isso que eu tô olhando Pra ponta lá Vocês tão vendo? Um aqui Esse aqui é um olho Olhando... Eu vou pegar as cartas Eu vou pegar as cartas Eu vou botar aqui Uma do lado da outra Pra vocês verem É isso Você morto de olhar pra pessoa Cheio de tesão na vida Nossa, tô apaixonada Nananã E a pessoa olha Vou caçar borboleta Vou me transformar Porque essa pessoa Precisa de transformação Porque ela não está Emocionalmente Essa pessoa não tá Emocionalmente aberta Né? Basicamente isso Tipo, nitidamente isso Ai, vou... Vou... Atravessar o mundo Nananã Tudo que essa pessoa faz É racional Essa pessoa é meio manipuladora Tá? Anyways Não é uma pessoa Que age com o coração Ela pode falar um monte De coisa fofinha Mas ela não age com o coração Ela age com a razão Tá? Por quê? Porque ela quer te conquistar Ela quer você Uma das opções dela Ela quer que esteja ali Landendo ela Essa pessoa pode ser... Gente, pode ter muita Disfuncionalidade Uma pessoa que sempre precisa Ter alguém no pé É uma pessoa que se sente tão... A pessoa não tem auto-amor Então, por exemplo Ela precisa que outras pessoas Reafirmem O quanto ela é gostosa O quanto ela é legal O quanto ela é gentil E nananã Esse relacionamento Tem muito tesão, né? Você sente tesão e tal Pensa na pessoa Constantemente Mas não é leve Não é algo leve É nitidamente cármico Cármico Não é leve Muita tesão Muita paixão Arrumando pro fim Se não já teve um fim Fim Você tem que botar um fim aqui Porque você é uma deusa É uma deusa Não tem que estar olhando pra lá Tem que estar preocupada Com o seu... O seu conhecimento E aí vem a carta da Sika No meio aqui O que é da Sika? Disso tudo aqui O que você pode aprender? O que você aprendeu com isso? Você passar desse mundo Que você tá aterreno Só tem... Essa carta só tem nesse baralho, tá? Passar do mundo Que você tá aterreno Pro mundo espiritual Você entender O que você aprendeu com isso? Você aprender Que próximo caminho Que você pode tomar? O que você aprendeu com isso? Abrindo a sua mentalidade, tá? Abrindo a sua mente Pra o desconhecido Pra você aprender a lição Que você veio aqui E passar pra uma próxima De verdade, gente Aqui Não se iluda com essa pessoa Não se iluda com essa pessoa É fofinho, é fofinho Mas essa pessoa é racional Lógico Você com racional Três de copas Que coisa mirreca Três de copas, caramba Cadê o dez? Opção Não, gente Não Perdão aqui Mas é isso Eu leio Eu fico indignada com esse negócio Por quê? Essa pessoa é imatura Ou você é imatura Vocês se conheceram Quando era criança Ou sei lá o que E tinham comportamentos infantis Só que aí Você outgrowing Você virou, sei lá Do rei de paus Passou pra imperatriz E coisa assim Ou essa pessoa pode ser casada também Tá me vendo aqui Que é um triângulo amoroso Mas é cármico Cármico Essa pessoa Outra coisa Religious factors Que é o quê? Essa pessoa foi colocada Na sua vida Não por acaso Foi pra você aprender Uma lição E outra coisa Pode ter fatores Religiosos Que separam vocês Ela é rica Eu sou pobre Eu tô no armário Outra pessoa não tá no armário Coisas assim Sabe? Coisas diferentes Nesse sentido Sabe? Diferenças E É seguro pra você amar Por que que é seguro Pra você amar? É seguro pra você amar Porque essa pessoa Tipo assim Ela sente de volta Mas assim Ela sente pouco de volta Sabe? É seguro pra você amar Porque você marcou isso Na outra vida Pra vir resolver Essa coisa kármica Mas assim Ele veio muito mais Pra te ensinar Que você merece amor Do que De alguma coisa Que seja de outro tipo Tá? Olha aqui You deserve love Você merece amor E no final aqui Getting to know each other É Vocês Assim Ficou na fase do conhecimento Se conheceram Se gostaram Sentiram Sabe? Paixão Atração Uma pessoa Pela outra Mas Essa pessoa Veio te ensinar Que você merece amor Muito mais Do que ela tá te dando Muito mais Que o 3 de copas Muito mais Que o 7 de copas Você merece um 10 de copas Você merece um 2 de copas Que é o trocar igual Sabe? De amor Você merece um enamorado Você merece um A paixão A paixão me pegou Tentei escapar Para não conseguir Sabe? O negócio é que Poxa Carinho Essa pessoa tem carinho Tem Mas é leve É uma Te trata como opção Não veio nenhum desfecho aqui Não veio nada Veio que Para você A melhor carta é essa Entenda que você aprendeu com isso The Seeker Pega isso daqui E processa espiritualmente Que é mais ou menos isso Tá? Gente Perdão aqui pelos gatilhos Mas é verdade Essa pessoa aqui Altamente kármica Bem toxiquinha Tem várias cartas assim Que são muito mais positivas Tipo O pilha 1 caiu super positiva Difícil, viu? Aqui é difícil Mas entendam Que você aprendeu com essa pessoa Espiritualmente É bom que você consegue Depois de ter Assim Se você pegou essa pilha Se você tá por aqui E se bateu Se você sentiu que bateu No fundo do coração Larga ela Larga essa pessoa Deixa ela aí Deixa ela aí Que vai ser melhor pra você Essa pessoa Se você trata ela com coração Ela trata com Coração Ou não, né? Ou às vezes você tem Mais tesão nela assim E ela te trata com Como opção Né? É isso, gente Um beijinho pra galera Na pilha 2 Vou pra pilha 3 Vamos pra pilha 3 Quem escolheu as rainhas de copas Gente Quem não viu A explicação Vai ver a explicação Não dá pra ver esse filme Esse filme Tá louco aqui Não dá pra ver Essa tiragem Se você não for ler a explicação Ok? Vamos lá Essa carta aqui Não Vamos ver sentimentos Vou tirar os sentimentos Dessa pessoa por você Na atualidade, tá? Essa pessoa sente por você Agora Nesse exato momento Mas pode mudar Amanhã Coisa assim O que a pessoa da pilha 3 Sente por eles? A pessoa da pilha 3 Sente por eles A pessoa da pilha 3 Sente por eles Esse momento Tá A pessoa tá num momento difícil Com você, né? Tá Num rolê difícil Esse aqui caiu de borão deck É o momento Tá duro pra ela Tá? Vamos lá Qual que é a história De vocês? Qual que é a história Da galhada da pilha 3? Qual que é a história? Aqui vai ter um 360 aqui, né? Eu acho que eu tirei A fênix ontem Uma tiragem Da mensagem Vamos lá Qual que é Vou puxar pra cima Ó, que paixão Paixão, hein? Ô doideira Alto fogo aqui Apaixonada A história A história da galhada Pera 3 Só vou mostrar aqui Tá? 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 Bom, conexão fadada com certeza União Rainha de ouros, união Tá, vou pegar essas cartas Eu acho que isso aqui só vai se resolver Nas outras cartas Vamos lá O que tá aqui Pra eu te falar exato o que é Vamos lá O que é a história? É só chamar ele? É só carro? Troca o estômago Eita, esse aqui nem tá aqui Esse do outro baralho caiu aqui Qualquer história Qualquer história Qualquer história É gente, aqui Bem difícil falar Bem difícil falar Porque não caiu nada Você chama gêmea Não tem Tipo assim, não tem nenhum rótulo Vou deixar ali, tá? As cartas que caíram Eu acho que eles não quiseram Liberar pra você a resposta não Mas vamos lá Aqui tem muita paixão, tá? Aqui tem muita paixão Mas o que que acontece? Eu acho que houve Ou vai haver uma transformação Nessa relação Tá? Pra algumas pessoas aqui Então eu acredito que Mesmo que tenha uma espécie de rótulo Eu acho que não se encaixa Deixa eu olhar aqui Does it love? Cara É isso Não sei Vamos lá Eu acho que não se encaixa direito Mas vamos fazer a leitura Essa pessoa Você escolheu a rainha de copas Ou você é a rainha de copas Que é alguém que ama muito A pessoa que ama muito Sentir muito amor Então o amor dela é abundante Só que além disso É intenso e profundo Essa pessoa nesse exato momento Ela tá pensando Tá tentando parar de pensar em você Porque ela te idealiza muito Ela te coloca Exatamente num outro patamar Um patamar superior Ela te idealiza E o que ela sente por você É abundante, né? Ela sente por você Muita abundância E é como se você Ela tá tentando se equilibrar Tá tentando se balancear Porque eu acho que ela sente isso Na sua presença Querendo ou não Ela se sente um pouco de equilibrada Ela sente equilíbrio Na sua presença Mas ela Os medos delas Eu acredito que seja interno, né? Quando a pessoa tem medo De amar ou de fazer alguma coisa Porque tem certos medos internos O que ela sente por você Ela sente feliz Quando tá assolado Que é o golfinho E muita paixão É muito foco É muita carta vermelha aqui Paixão, tesão, muito fogo Mas ao mesmo tempo Medo envolvido E aí veio a carta aqui do tigre Que fala sobre A carta do tigre Ela fala sobre Tesão Sensualidade Paixão Novamente Então essa pessoa Sente isso por você Se sente sexualizada Às vezes você é uma rainha de paus Aqui Sei lá Ou essa pessoa é uma rainha de paus Muito fogo Paixão E tesão E no final caiu a carta da fênix Pode ser que haja uma reviravolta Nesse relacionamento O que que acontece? Vocês trabalham bem juntos E pra que isso funcione Vocês tem que trabalhar bem juntos Essa é uma conexão fadada Assim Não tem nem o que dizer aqui Vários arcanos maiores Do que eu tirei Assim Tem muitos arcanos maiores Que caíram junto Coisa nesse sentido O que você sente um pelo outro É muito forte É um Uma Você puxa o polo Sabe? São polos Que puxam É um push and pull danado Sabe? Você puxa a pessoa A pessoa te puxa E coisas assim Qual que é o segredo Desse rolê? Paciência Né? Aqui tem que ter muita paciência Parece que combina com a pilha 1 Parece que combina com a pilha 1 Tá? Mas então Muita paciência O que que acontece? Tem que ter uma transformação aqui E essa transformação Tá sendo atrasada Essa transformação Tá sendo atrasada Por causa de Um coração partido Teve alguém que não fez Uma liçãozinha de casa Alguém que não resolveu Os probleminhas do passado Alguém que foi traído Não consegue mais amar E nada Porque não se limpou De carmas passados Então o que que acontece? Existe muito uma frustração Uma idealização Aqui tem uma pessoa Que se coloca Num patamar inferior Então se a pessoa Não é ela mesma Porque assim Não dá pra tirar Não é ela mesma Porque ela se coloca Num patamar Que não Ela não sabe quem ela é Entendeu? Vai precisar renascer das cinzas Ela precisa se transformar O rolê é Se não tiver paciência Se a pessoa não transformar Não dá certo Mas capaz de dar certo Se ela se transformar Então aqui É muito difícil Eu categorizar Porque ficou no meio do limbo Entendeu? Tipo assim E parece que tem Um período carno Que vocês estão Meio que resolvendo Talvez a pilha 1 ajude Gente Talvez a pilha 1 ajude Quem pegou Parece que tá passando aqui Veio o auge do tiroteio aqui Que é o período kármico Veio aqui ó Dor Medo Idealização A pessoa se sentindo Inferior energeticamente Morre de medo De você Tá atrasando O processo de cura Essa pessoa precisa se curar Urgentemente Né? Mas tem potencial De transformação Tá? É muito pesado Noite sem dormir Muito pesado Noite sem dormir Tédio amoroso Aqui pode estar espelhado Entendeu? A 1 e a 3 Por causa da carta da temperança E coisa nesse sentido Eu acho Né? Temos aqui União Temos essa carta de união E temos a carta de luta Né? Aqui gente Pode dar certo Se for um processo Energético Se essa pessoa mudar Se essa pessoa não mudar Eu acredito que você Deva partir pra próxima Aqui Gente Aqui tem duas coisas Entendeu? O que que acontece? Tem muita paixão E tem felicidade ao seu lado Não caiu tanta copas Mas caiu temperança Caiu Como é que fala? Você escolheu a rainha de copas Então tem um amor Representado ali O que que acontece? Tem amor E tem Como é que fala? Tem amor E tem paixão Só que caiu o olho Do vendaval aqui Pra eu desvendar O que é essa relação Entendeu? Caiu que é muito forte Caiu que pode dar Uma união Ou essa pessoa já tem Uma união Mas pode dar certo Assim Numa união Mas tem que haver Uma transformação É muito difícil Eu falar o que que é Parece que é um período Cármico Mas tem amor Tá ligado? Primeira carta que caiu Fique positivo Por que? Eu acredito Se você ficar positivo Sobre a sua vida amorosa Aqui tem dois caminhos Separados Algumas pessoas vão sentir Que meu Deus Essa pessoa não vai mudar nunca E vai querer partir Pra próxima Ok? Outras pessoas vão renovar Esse amor Essa pessoa vai cair em si E vai mudar o amor Beleza? Aqui ó Forgiving and learning Pra você perdoar E aprender Com essa pessoa Wedding Essa situação envolve casamento Talvez vocês vão casar Talvez essa pessoa Já seja casada Talvez você tenha sido casado Em vidas passadas Um momento de separação Pra talvez essa pessoa mudar Ou algo nesse sentido Aí veio engagement Que é o que? Esse Sua vida amorosa Tá elevando Para um novo nível De commitment New love Que é novo amor Pode Gente Aqui pode Renascer das cinzas Um amor Ou Renascer das cinzas Um amor Etc Ou ela pode Se essa pessoa mudar Renascer das cinzas Ou pode vir Um novo amor Aí Você precisa perdoar De qualquer forma Tem que rolar perdão Porque tem uma separação Alguma coisa aconteceu aqui Tanto que tem dor Né? Dor Como é que fala? Fear Pode ter arrependimento Essa pessoa pode ter feito Alguma coisa com você E se arrepende Mas assim Tá dizendo aqui Que é um amor verdadeiro Gente Incategorizável Tinha que ser né? Incategorizável esse Muito difícil entender Assim Acho que tem muitas energias Aqui Né? Porque tem amor envolvido Tem paixão também Tem complexidade É como se você tivesse Uma união Beleza? Que ela não tá Como é que fala? É como se não tivesse construída ainda Descrita ainda Que daria pra transformar Se você Fizesse trabalho energeticamente A pessoa também Sabe? Transformar o karma Em dharma Transformar em Sei lá Às vezes Uma gêmea Alguma coisa assim Eu sinto que aqui Tem uma espécie de potencial Mas precisa transformar Pra outras pessoas Não Vocês tão ouvindo aqui Você tá há anos Sei lá Cara Tô Mano Mil anos Esperando se a pessoa mudar Se a pessoa não muda Cara Vai haver separação E você vai encontrar um amor novo Tá? Mas não que essa pessoa Não tenha te amado Tá escrito aqui True love This is the romance Of a lifetime Esse é um romance De uma vida De uma vida Inteira né? É um romance Verdadeiro Tá Gente é isso Aqui é difícil Porque eu acho que Vieram várias energias Nessa pilha Não consigo Categorizar pra vocês Ah gente É isso Ficou sendo isso Não caiu alma gêmea Não caiu chama gêmea O outro é nitidamente Cármico Esse não é Porque tem o potencial De transformação Mas a transformação Tá sendo adiada A chave A paciência Por isso que eu acho Que tá muito parecido Com a pilha 1 Você pode ir lá Dar uma olhada Mas assim Não é complexo Ou eles tão fazendo A louca né Não querem Passar informação Não querem te falar 100% Eles adoram fazer isso Tá Amor e paixão Mas muita paixão Muito, muito, muito Fogo aqui Beleza gente Por enquanto eu escuto pra vocês Um grande beijo Bye bye